Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus, na sua infinita e gloriosa misericórdia, venha abençoar você com a abertura do seu entendimento. Com licença. Com licença. Ele venha abrir o seu entendimento, para que a ficha caia. Do contrário, você não se liga com ele, não consegue fazer uma ligação com ele direta, pessoal. Então, eu queria que você entendesse duas coisas. Primeiro, a fé. Há fé. Há fé. Existe uma fé que é natural. A fé que você tem, que eu tenho. Todos nós temos. Nascemos com isso. Essa fé natural faz a gente trabalhar para comer, tirar, extrair da terra o pão nosso de cada dia. Essa é a fé natural. Todo mundo usa essa fé. Todo mundo usa. O médico, o dentista, o cientista, o professor, o advogado. Todas as pessoas que se formam usaram a fé, essa fé natural. Todas as pessoas que estudam estão investindo na sua fé de estudar e conquistar uma profissão que venha lhe dar, lhe trazer um conforto material. Muito bem. A fé que a Bíblia apresenta, a fé sobrenatural, por isso se chama fé sobrenatural. Quer dizer, não é natural. Uma fé que vem do alto. Essa fé sobrenatural nem todos têm. Infelizmente, infelizmente, a maioria das pessoas religiosas, a maioria, inclusive os crentes, os cristãos, os cristãos, usam, têm usado a fé natural dentro de suas igrejas. Elas usam a fé. Então, esse é sinal de que eu estou em casa e que hoje nós estaremos aqui no templo às oito da noite. Mas a fé, essa fé natural, a fé que as pessoas têm usado dentro das religiões, chama-se uma fé natural, a fé religiosa. Ela vai na igreja, ela se sente bem. Ela se sente em paz, porque ela cumpriu uma obrigação para com Deus. Mas a fé que nós tratamos aqui, a fé que Deus nos dá e dá para aqueles que desejam, aqueles que querem, aqueles que de verdade querem conhecê-lo, porque uma coisa é você ter informações de Deus. Outra coisa é você conhecê-lo. Você não pode conhecer a Deus com a fé natural. Não pode. Para você conhecê-lo, você tem que ter a fé sobrenatural. E para que essa fé sobrenatural venha sobre você, então você tem que ouvir a palavra de Deus. Porque quando você ouve, quando a gente ouve a palavra de Deus, é pela fé na palavra de Deus, é pela fé, é pelo espírito da palavra de Deus, que é fé, entra na nossa mente, no nosso entendimento, e nós então passamos a viver pela fé. É tão forte, é tão gloriosa a fé, é tão rica, é tão magnífica, é tão poderosa, tão poderosa, que a Bíblia fala que a fé é o poder de Deus. A fé é o poder de Deus dentro, mas a fé é sobrenatural. Não se esqueça, não se esqueça, não confunda alhos com bugalhos. A fé sobrenatural vem quando você ouve a palavra de Deus e então da palavra sai o espírito da fé, o espírito de Deus, que vai fazer abrir o seu entendimento. Por isso que eu tenho orado a Deus todos os dias, para que ele venha abrir o seu entendimento, abrir, abrir, porque as pessoas, por mais inteligentes, por mais intelectuais que sejam, elas não entendem nada de fé, elas são ignorantes, são analfabetas. Ela pode ter o curso que tiver, ela pode ter toda a graduação, pode ter se formado na melhor universidade do mundo. Ela pode ser um cientista. Mas se ela não tiver a fé sobrenatural, se a ficha não cair, falando o português, claro, ela será ignorante a respeito de Deus. Ela vai tomar conhecimento das coisas de Deus, mas não vai conhecê-lo, porque para conhecer a Deus, só através da fé sobrenatural. Por aí, a partir daqui, dessa tese, dessa fé sobrenatural, e também a fé natural, que a gente vem discernir, vem ver, os que verdadeiramente conhecem a Deus, e os que, coitados, por falta da abertura do entendimento, da cabeça, da inteligência, da razão, por não ter caído a ficha, essas pessoas gostam de ouvir a palavra, gostam das histórias bíblicas, mas elas não entendem nada do nada. Nada do nada. Então, eu sei que quando eu falo aqui, e eu falo de fé, da fé sobrenatural, muita gente é ignorante e responde de forma ignorante. E está bem, não tem problema, a gente entende, porque eu também fui ignorante. Um dia, eu também fui ignorante. Mas, a misericórdia de Deus me alcançou. Eu fui um escolhido. Fui chamado e escolhido. E, graças a Deus, estou aqui. Então, se Deus a escolheu, minha amiga e meu amigo, então, Ele revelou para você essa fé, porque Ele que revela essa fé. Não é o pastor, não é o bispo, não é a igreja, não é a religião que revela essa fé. Quem revela a fé é a própria palavra de Deus, que há Espírito, em quem há o Espírito Santo. É tão forte, é tão forte a fé sobrenatural, que, na Bíblia fala, que foi o Senhor Jesus o Criador, o autor e Criador da fé. A fé sobrenatural. A fé natural também. A fé natural é para a gente trabalhar, para a gente tirar o pão nosso cada dia da terra. Mas a fé sobrenatural é para você conquistar, não uma vidinha medíocre. Não uma vidinha medíocre. Porque dinheiro nenhum nesse mundo é capaz de suprir as necessidades que tem a alma humana. É impossível. Você pode ter rios de dinheiro, você pode ter o mundo aos seus pés. Ainda assim, não vai garantir a você absolutamente nada. Porque a vida, a gloriosa vida que Deus criou, Deus não cria vidinha, misquinha, miserável, ridícula, medíocre. Não. Ele cria a vida com abundância. Jesus disse isso. Eu vim para trazer vida e vida com abundância. Mas ele não fala de vida, de dinheiro, de ostentação, de riquezas, de ter isso, ter aquilo, ter aquilo outro. Porque tudo isso passa, tudo isso acaba, tudo isso se finda. Quando Deus dá vida, ele dá vida para a eternidade. Ele dá vida para a eternidade. Essa é a proposta de Deus para nós. Por isso, é que ele diz assim, o meu justo, a pessoa que é justa diante de mim, é através da fé. O meu justo viverá a vida abundante pela fé. Mas a fé é sobrenatural, porque a fé natural não dá nada disso, não. A fé natural faz a pessoa, às vezes, ficar fanática. Você vê, por exemplo, quantas pessoas de sucesso, inclusive pastores, inclusive cantores, gospel, acabam dando fim à vida, por quê? Porque agradaram tanto a tantas pessoas, mas não conseguiram a vida. Porque cantavam uma coisa que não viviam. É forte isso, não é? Então, são pessoas que usam da fé natural para tentar alcançar os benefícios da fé sobrenatural. Isso é impossível. É impossível. Impossível. Você pode fazer das tripas coração. Você pode ser a pessoa melhor desse mundo. Você pode ser a pessoa caridosa, bondosa, generosa, boazinha, bacana. Você pode ser uma pessoa que não faz mal a ninguém. Você pode fazer tudo certinho. Mas, ainda assim, você será pecadora diante de Deus. Porque somente a fé sobrenatural é capaz de justificar, de fazer a pessoa merecedora das bênçãos de Deus. Então, quando você entra dentro da igreja, você vai ver, dentro da igreja universal mesmo, você vai ver dois tipos de pessoas. Aquela que vive com a fé natural e aquela que vive a fé sobrenatural. Quem vive a fé sobrenatural, essa é sede. Essa é diferente. Ela faz a diferença. Quem vive a fé sobrenatural, a fé que vem de Deus, que vem da palavra de Deus, do Espírito de Deus, essa fé traz uma vida abundante. A partir de dentro dela. Não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, ela esbanja paz. porque nela habita o Espírito da fé, o Espírito Santo, o Espírito da fé sobrenatural. Eu acho que eu vou ter que ficar falando sempre, quando falar de fé, eu tenho que falar de fé sobrenatural para as pessoas não confundirem alhos com bugalhos. Eu sei que essas pessoas que, coitadas, não tiveram essa revelação, elas são completamente cegas. O entendimento delas está bloqueado. Até porque elas não almejaram, não alcançaram o Altíssimo. Você sabe que Deus está no alto, alto e santo lugar. Mas ele também está com o aflito, com o trito de espírito. Para você chegar até ele, você tem que fazer o seu esforço. Não é assim. Não é de qualquer maneira. Não é bailando. Não, minha amiga. A porta é apertada. A porta é apertada. Jesus disse que são poucos os que acertam com ela. São poucos. Porque nem todos querem pagar. Pagar o preço. Nem todos querem sacrificar. O seu eu, o seu coração, os seus desejos, suas cobiças, pela fé sobrenatural, que é o poder de Deus dentro de nós. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Logo mais nós estaremos aqui no templo às oito da noite. E transmitindo também para todo o Brasil e o mundo. Fique com Deus e amanhã estaremos falando mais a rei seu respeito. Até lá.